A doação dos cupons da nota fiscal paulista às entidades assistenciais volta a ser discutida. Em ano eleitoral, o governador vetou o projeto que poderia manter o sistema tradicional de doações, o que causou muita revolta. A esperança que o governador Geraldo Alckmin sancionasse o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados para que o sistema da nota fiscal paulista continuasse da maneira tradicional, veio por água abaixo e deixou as entidades numa situação complicada. Um sentimento de que o governador bateu a porta na cara dessas entidades, como se elas não tivessem a importância que têm. As entidades estavam realmente esperançosas que ele fosse sancionar a lei. Nós esperamos até segunda-feira passada, dia 5, dia 6, que ainda tinha uma esperança. Mas aí depois a pessoa falou, olha, não teve jeito mesmo. Eu fui buscar em umas lojas, um monte, as caixinhas estavam lotadas, eu simplesmente joguei no lixo. É o que a gente está fazendo para eles, por enquanto joga fora. Vamos ver se tem alguma resposta, mas eu acho que não vai ter retorno mais também. Com o sistema antigo, onde a pessoa doava notinhas sem se identificar, a entidade arrecadava a cada semestre algo em torno de 40, 60 mil reais. Dinheiro que ajudava e muito a fechar a conta do cantinho do céu, que atende hoje mais de 50 pessoas. Com o sistema atual, a pessoa precisa cadastrar o CPF no site da Nota Paulista e só então ela vai escolher para qual entidade deseja encaminhar os créditos da nota. Eles temem que esse valor fique muito abaixo e prejudique no andamento dos trabalhos. O computador, onde antes eles digitavam mais de 130 mil cupons por mês, agora está sim, parado. Agora dá até tristeza de estar desse jeito, de não ter nota, de não estar arrecadando e principalmente na parte financeira. Você contava aquele dinheiro, por exemplo, chegar no final do ano e liberava em outubro. Você já contava aquele dinheiro, pagar um décimo terceiro, alguma coisa que você tinha. Na casa do vovô, a cena se repete. Os dois computadores que antes trabalhavam praticamente o dia todo, agora estão parados. E aqui a gente percebe também várias notas fiscais que foram recolhidas de estabelecimentos parceiros aqui da casa do vovô. São inúmeras notas que antes significavam dinheiro para a entidade. Só que no novo sistema da nota fiscal paulista, tudo isso aqui vai ser jogado no lixo. Nós acreditávamos em virtude do ânimo político que nós estamos e que houvesse uma sensibilização por parte do governo da necessidade premente que todas as instituições, cerca de 4 mil no estado, possuem com referência à nota fiscal paulista. Mas infelizmente não houve o bom senso aguardado e esperado por todos nós na execução, para executarmos essa tarefa. Num semestre, a casa do vovô já chegou a arrecadar perto de 100 mil reais com os cupons deixados nas urnas dos estabelecimentos comerciais. Eles ainda não sabem quanto vão arrecadar com o novo sistema. É uma sensação de que o governo não entende a real importância das entidades no estado. Quer dizer, nós não estamos sendo valorizados. Porém, não devemos nos esquecer que somos nós que fazemos esse trabalho para o governo. Porque o governo não tem a capacidade, conforme preceitua a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, promulgada em 1988, em 1989, a respeito da assistência social. O amparo à criança, ao idoso, àquele que é abandonado, é deixado pelas famílias. E nós fazemos esse serviço. E ele não tem espaço, não tem condição física para poder fazer todo esse serviço que nós elaboramos. Só que, ao mesmo tempo que nós fazemos, ele colabora muito pouco. A expectativa agora é que os deputados derrubem o veto do governador, mantendo o sistema de digitação manual das notas. O Luiz é presidente do Círculo Operário, entidade que atende idosos na Vila Tibério. Com o novo sistema, eles já temem cortes. Por isso, o Luiz está organizando uma caravana para pressionar os deputados. Eu estou encabeçando, conclamando as entidades para que a gente vá a São Paulo no dia 26 agora de fevereiro, que vai ser o momento em que os deputados poderão tentar derrubar o veto. Vamos lá sensibilizar os deputados e, se for preciso, as pessoas do governo possivelmente estarão lá. André Costa para o Jornal da Clube. As entidades que quiserem aderir ao movimento que pretende pedir a derrubada do veto em São Paulo podem entrar em contato com a entidade Círculo Operário, através do telefone 016-3043-6022. A Secretaria Estadual da Fazenda informou que esse novo sistema é uma importante ferramenta de combate às fraudes, já que auditorias identificaram o crime na doação de cupons depositados nas urnas. Ao vivo, André Costa traz mais informações desse assunto, André. Pois é, Pússio, uma situação complicada, né? A conta das entidades não fecham no final do mês e esse dinheiro da Nota Paulista ajudava e muito. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Alexandre Benassi, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto e da região. Alexandre, no sistema novo implantado, a pessoa tem que se cadastrar e escolher a entidade que vai receber o recurso da nota e em toda compra pedir para incluir o CPF. Dá para acreditar que a população vai aderir em massa a esse novo sistema e continuar beneficiando as entidades? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde aos espectadores da Clube. Veja bem, esse novo sistema muda a cultura, né? Que nós aqui no Estado de São Paulo temos. Que nós tínhamos a cultura de chegar no estabelecimento. Quando era feita a pergunta, aceita a Nota Fiscal Paulista? Fazíamos e deixávamos ali para um depósito. Hoje, o contribuinte terá que entrar na Nota Fiscal Paulista vai ter duas opções. CPF sem nota, opção sem CPF e com CPF. Com o CPF, ele vai colocar lá a entidade que ele quer agraciar no município, escolher o período que ele quer fazer, se é trimestral, semestral ou anual. Então, ou seja, a hora que ele chegar no estabelecimento e perguntar e der o seu CPF, ele já vai direto para o cadastro dele. Outra opção que nós temos, André, é essa Nota Fiscal aqui. É você entrar no sistema, emitir o seu cartão de Nota Fiscal, o que facilita o contribuinte, a hora de chegar no estabelecimento, de dar a Nota Fiscal no nome, de acordo com o cadastro que ele fez, André. Bacana. Agora, é um sistema que pode, sem dúvida alguma, diminuir muito a arrecadação das entidades. Isso parece que é muito claro e é o que as entidades temem. Que o valor caia muito até o pessoal se acostumar nesse novo sistema. Sim, André. Por quê? Porque hoje a facilidade de você chegar no estabelecimento e deixar o cupom e o estabelecimento fica encarregado de fazer a destinação é muito comum. A partir daquele momento em que você vai ter que tirar um tempo seu e entrar no sistema e fazer essa destinação, isso pode prejudicar algumas entidades, sim. O medo de que as pessoas caiam no imposto de renda acaba talvez afastando essas pessoas de fazerem o cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista? Pode ocorrer. Algumas pessoas podem ter esse receio de fazer essa doação, achando que realmente os sistemas vão se cruzar. Veja bem, o sistema da Nota, quando você exige a nota, ele já vai pegar para você e guardar um montante. Aquilo tem que bater, certamente, com a sua receita, né? Se você tem condições de pagar ou não. O que às vezes acontece, algumas famílias, ele não quer dar e pede assim, ah, então o pai fala assim, põe no meu nome, ou a mãe, ou a tia. E aquilo vai gerando informações para a receita estadual de que aquele contribuinte consome determinados valores no nome dele. Às vezes, involuntariamente, ele também pode chegar a esse sentido. Agora, só para a gente esclarecer, por exemplo, pegando como um exemplo o imposto de renda. A pessoa já pode doar uma porcentagem do imposto de renda para algumas entidades. O senhor estava me explicando que de mais de 20 milhões, só duas no Brasil fizeram essa doação. Dá para entender, então, que a Nota Fiscal Paulista também vai ficar mais ou menos nesse patamar? É, lembrando, o imposto de renda federal, nós tivemos em 2016 uma média de 28 milhões que poderiam ter ficado aqui em Ribeirão Preto destinados e doados. Porém, nós tivemos somente 2 milhões. Quem são esses contribuintes? Pessoas físicas que declaram na completa e podem fazer. Até 28 de dezembro de 2017, podiam doar até 6% do imposto devido. Agora, eles podem doar até 3%. Então, ainda temos uma chance de recuperar uma parte desse dinheiro. Por quê? Esse dinheiro fica em Ribeirão Preto. Ele não vai para Brasília. Então, ele é usado nas entidades aqui. É uma outra salvação para as entidades que podem ter a redução com Nota Fiscal Paulista. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Obrigado, André.